TIGARA 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 TIPARA E o Elipa como é que ele tá? Chega de piranha querendo me dar E a vitamin Cora dunkel você tá? Chega de piranha querendo me dar Milá de 17 como é que ela tá? Chega de piranha querendo me dar Tudo bem, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender